E agora a polêmica sobre a tarifa dos ônibus de Porto Alegre. Foram suspensas hoje pelo Tribunal de Justiça do Estado as liminares que obrigavam a Prefeitura a repassar 50 centavos de cada passagem às empresas que integram o sistema de transporte coletivo da capital. O impacto financeiro da indenização nas contas do município seria de 10 milhões de reais por mês. Desde que uma ação judicial suspendeu o reajuste da passagem, que passaria a custar 3 reais e 75 centavos, a confusão em torno do tema não cessa. Os consórcios Via Leste, Mais e Viva Sul, que tinham uma decisão favorável ao ressarcimento financeiro expedida pela primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, tiveram a medida anulada. Em uma rápida reunião entre o prefeito José Fortunati e o presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Felipe de Fine, ficou definida a suspensão das liminares que determinavam que a Prefeitura deveria pagar aos consórcios 50 centavos por passageiro transportado. De acordo com o DFINI, se a decisão fosse mantida, haveria prejuízo aos demais serviços prestados pelo município. O prefeito reiterou que não teria recursos para cobrir o pagamento aos consórcios. Nós vamos, até a última instância, vamos aonde for necessário, para impedir que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre seja obrigada a retirar seus recursos de áreas essenciais e do próprio pagamento dos servidores para dar para os empresários do transporte coletivo. A decisão do Tribunal de Justiça ainda pode ser modificada no julgamento final do recurso ou por outros meios judiciais.